Seja bem-vindo ao canal Mozuka! Neste vídeo vou mostrar para vocês os três melhores fones Bluetooth da marca QCY, na minha opinião. Todos esses fones eu já gravei o review completo e também o comparativo desses modelos com outros fones. Veja os vídeos no canal Mozuka, já chegue nesse vídeo deixando seu like, inscreva-se e também ative as notificações. Participe nas nossas redes sociais e também nos nossos grupos, lá eu falo mais novidades sobre promoções, lançamentos, conto com a participação de todos. E agora eu vou falar um pouco sobre cada um desses fones. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo e vamos lá, vou falar um pouco sobre esses fones. Este é o fone QCY T20. Eu achei bom o material dos fones, também achei boa a qualidade de som deste modelo. Na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth da marca, sem borrachinha, em qualidade de som que eu já testei. Ele também é compatível com o aplicativo QCY, você consegue editar os efeitos de som e as funções no touch. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas e meia de música contínua, depende do volume. A QCY tem 250 mAh de bateria. Eu achei boa a duração da bateria dos fones, mas achei que ele não tem muita bateria na QCY. Se você quiser saber mais detalhes deste fone, veja também o review completo. E outro destaque deste modelo, na minha opinião, é o Bluetooth. Ele conta com o Bluetooth 5.3, conectou bastante rápido no smartphone. Já este é o fone QCY HT05. Eu achei bonito o design dos fones. Ele tem cancelamento de ruído ativo, eu achei que abafa bem o som. Também é compatível com o aplicativo QCY, você consegue editar os efeitos de som e as funções no touch. Olha os detalhes deste modelo. Achei muito boa a qualidade de som deste fone, um dos melhores da marca que eu já testei. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 7 horas e meia de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. E ativado, você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua, depende do volume. A QCY tem 350 mAh de bateria e ele tem Bluetooth 5.2. Este é o fone QCY HT07. Olha os detalhes deste modelo. Ele também tem cancelamento de ruído ativo, eu achei que abafa bem o som. E a qualidade de som deste fone, na minha opinião, é o grande destaque deste modelo. Este, se não for o melhor, é um dos melhores fones Bluetooth da marca em qualidade de som que eu já testei. Eu achei muito boa a qualidade de som deste fone. Você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo QCY. E outro destaque deste modelo é a duração da bateria dos fones. Você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. E ativado você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua, depende do volume. A QCY tem 350 mAh de bateria e ele tem Bluetooth 5.2. Eu também achei bom o tempo de delay deste fone com o modo de baixa latência ativado. E são essas algumas diferenças entre estes três modelos. Na minha opinião, estes são os três melhores fones Bluetooth da marca custo-benefício que eu já testei. Também testei outros fones muito bons da marca. Veja os vídeos no canal Mozuka. E são esses alguns detalhes destes fones. Eu achei o fone QCY HT07 o melhor fone Bluetooth da marca em qualidade de som que eu já testei. Já o fone QCY HT05 eu também achei muito bom. Achei o fone confortável no ouvido. Já o fone QCY T20, na minha opinião, é o melhor fone Bluetooth da marca sem borrachinha em qualidade de som que eu já testei. Se você quiser comprar qualquer um destes fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Se ainda não deixou, não esqueça do seu like, inscreva-se, também ative as notificações. E se você tem alguma dica, sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.